Olha, eu estive a dar aulas agora ao primeiro ano de um curso de bacharelato no ISEC, Lisboa. E, portanto, eu tinha alunos que tinham saído do secundário e que, em vez de irem para a faculdade, vão tirar este curso que é de Marketing Digital, no caso. E, portanto, eu tinha alunos que iam desde os 18 anos, ou 19 anos, até os 27, porque eu tinha também malta que já tinha tirado uma licenciatura e que queria falar sobre outras coisas. E eu fiquei um bocado preocupada. Porquê? Tudo aquilo que eu sei, eu sei porque eu fui aprendendo e fui lendo e fui experimentando e tal. E eu achava, isto é mesmo honesto, é mesmo sincero isto, eu achava que toda a gente no mundo é curiosa, ou era curiosa. Eu achava mesmo isto. E eu achei extraordinário chegar ali e ter alunos destas idades e a maior parte deles não são curiosos. Não são. E eu, repara, estava a falar sobre redes sociais e online, coisas que eles dominam. Eles têm um telemóvel todos os dias e toda a hora, na mão, vêm coisas, scroll down, o dinta. E eu achei aquilo super estranho, francamente. O que é que isto faz? Faz com que os próprios professores não sejam curiosos. E os professores que se levantam todos os dias e que vão dar aulas e chegam lá e a turma não quer saber, não tem questões, não tem inquietações, não tem nada. Os professores chegam lá e depois de inventarem tantas coisas diferentes e de terem zero de retorno nesse aspecto da curiosidade, mas cá também perdem um bocado a vontade. Isto não devia ser assim, não é? Eles deviam ser pessoas que se automotivam. Mas, tendo tido agora um pouco a experiência do outro lado, eu percebo porquê. Faz falta que também os miúdos deixem de ser passivos na forma de verem o mundo. Em vez de tu teres um telemóvel e fazeres scroll down o dia inteiro, se tu queres tirar marketing digital, quando vires o post da Sumol, analisa aquilo que eles estão a fazer. Ah, isto é engraçado, isto é interessante, porquê é que eles fizeram isto? E porquê é que eles escreveram assim? E porquê é que este call to action está a acontecer? Falta curiosidade. Falta mesmo. Os miúdos têm pouca curiosidade porque de repente está tudo na mão deles, ali. E portanto é tudo, está tudo ali. Nós, se calhar, tínhamos que ir à biblioteca, ou a hemeroteca, ou, sei lá, a biciclopédias, fazer cartolinas, tinhas que imprimir coisas. Agora isso não existe. Portanto, como está tudo ali, é tudo tão fácil, é tudo tão leve, e eles deixam de ser curiosos. E isto leva-nos à questão dos professores, que é, por mais que eles sejam curiosos, quem tem que lhes ensinar alguma coisa sobre o que está a acontecer de novo no mundo, são os alunos. Os alunos têm uma importância extrema também na formação dos professores. Se os alunos não forem curiosos, e se os alunos não partilharem as coisas novas que estão a acontecer por aí com os professores, muitas vezes eles não têm como saber, porque eles estão todos no mesmo barco. Eles tiraram todos o curso ao mesmo tempo, há 20 anos, e, portanto, na altura não havia nada disto. Os miúdos, que agora sabem tantas coisas que os adultos não sabem, têm a hipótese de lhes ensinar essas coisas. Portanto, se calhar, nós temos que ver as coisas ao contrário, que é, os miúdos, e quando eu digo miúdos, digo todas as pessoas que estão a estudar, os miúdos até aos 30 anos, todos os miúdos que estão a estudar têm a obrigação também de ensinar qualquer coisa, de mostrar também que o mundo está diferente e que esses professores têm que acompanhar o mundo. e não é fazê-lo de uma forma arrogante. Oh, setora, porque eu sei e a setora não sabe. Não é isso! Isto não ajuda ninguém, não é? É, olha, se calhar há aqui uma coisa mais gira que nós podíamos fazer. E isso, se calhar, motivava mais os professores e motivava outro tipo de educação. Para além disso, e esta ideia é mais para os professores do secundário, esta que eu acabei de dizer, os professores já das academias, das universidades e das faculdades, eu considero que não há grande desculpa continuarem a entregar trabalhos escritos à máquina. Eu tirei o meu curso, eu tirei a minha licenciatura em 2008, já havia computadores e, no entanto, eu tinha testes que tinham sido escritos à máquina. Tu és professor e a academia tem que se continuar a reinventar, porque eu não me interessa nada como é que o jornalismo se fazia há 30 anos. Já não se faz assim. Faz-se de outra maneira. E se tu estás a dar uma cadeira de jornalismo, tens que saber qual é o tipo de jornalismo que se faz agora. Que não tem que ser jornalismo de cordel. Não tem que ser, olha, começa a questão de jornalismo só de CMTV, jornalismo só de... não tem que ser assim. Mas tem que ser um jornalismo aplicado ao jornalismo e à atualidade que existe agora. Por isso, acho que isto é uma responsabilidade de parte a parte. Do lado do secundário e dos cursos que não são universitários, acho que é uma responsabilidade dos alunos ensinarem melhor os professores, porque os professores do secundário não têm grande espaço de manobra, têm manuais e têm que seguir os manuais e têm que dar aquela matéria, mas podem dá-la de outra forma e os alunos podem ensiná-los a dar aquilo de uma forma mais apelativa. e da parte da academia e das universidades, acho que os professores têm que largar algumas das sebentas e dos livros que sempre recomendaram para ler, têm que ler novos livros e têm que recomendar novos livros. Porque há livros que são referência, mas há novos autores que são extraordinários e que têm teorias incríveis e que também merecem ser visitados. Porque senão, nós não vale a pena estarmos a escrever novos livros, não vale a pena estar a ver novas notícias, não vale a pena estarmos a criar plataformas novas, nós estamos sempre a ir aos mesmos, às mesmas referências, quer dizer, estamos um bocado... stagnados. E não é isso. Estudar deverá ser aprender para os professores e para quem vai estudar e para quem quer estudar. Tchau!